Você chega de noite em casa, tá ali querendo relaxar, aí abre um Netflixzinho ou outra plataforma de streaming pra curtir o episódio da sua série favorita enquanto janta. Ou então você quer se concentrar no trabalho, nos estudos, coloca ali um fone de ouvido e dá um play naquela playlist marota no Spotify ou algum serviço concorrente. Situações como essa são cada vez mais comuns mesmo pra quem não tá ali com seus 20 e poucos anos de idade. Isso só prova que o crescimento dos serviços de streaming em variedade de opções, formatos e tipo de conteúdo tá fazendo eles serem cada dia mais presentes nas nossas vidas. Só que se você curte acompanhar ali um futebolzinho ao vivo, aquela partida de tênis importante ou outros esportes em tempo real, é fácil parecer que a gente ainda tá na década de 90, preso pela TV ou rádio. E simplesmente não existe um serviço de qualidade pra isso. Mas a realidade é que isso já existe sim, porque o Dazon tá aí justamente pra trazer tudo aquilo que os fãs dos esportes estavam precisando. A gente foi convidado a mostrar todos os recursos da plataforma pra vocês e explicar as diferentes formas pelas quais ela consegue te ligar ao seu time ou atleta favorito. Bora lá conhecer o Dazon? Pra quem não conhece, o Dazon é o primeiro serviço de streaming focado exclusivamente na transmissão de esportes ao vivo e sob demanda. Um jeito fácil de entender essa plataforma é pensar nela como uma espécie de Netflix dos esportes. O Dazon estreou seus serviços em 2016 em alguns países selecionados, mas decidiu vir pro Brasil em março de 2019, transmitindo a Copa Sul-Americana, a Ligue 1 Francesa e o Campeonato Italiano de Futebol. Hoje, a plataforma possui um catálogo de respeito, como a gente espera de um bom serviço de streaming. Além dessas competições importantes que eu já citei, os assinantes podem acompanhar ainda alguns jogos pela Premier League e muito, muito mais. E não é só de futebol que o Dazon vive não. Pela plataforma, os assinantes ainda podem acompanhar torneios e transmissões de tênis, boxe, kickboxing, MMA, automobilismo, basquete e até sinuca. E isso porque as opções dele ainda estão crescendo. Então o catálogo do Dazon deve aumentar muito nos próximos meses, tanto em qualidade quanto em variedade. Beleza, Tecmundo? Agora que eu já conheço o Dazon, como que eu faço pra usar? Bom, se você já usa plataformas como o Netflix, não vai encontrar dificuldades por aqui não. Dá pra acessar de praticamente qualquer dispositivo o Dazon, o que inclui, obviamente, smart TVs, celulares, tablets, computadores e até videogames. E não foi à toa que eu citei as TVs primeiro, porque isso quer dizer que quem preferir pode sim curtir seus esportes favoritos em alta definição na tela que preferir, grande ou pequena. Pra assistir no computador, tudo que você precisa fazer é acessar o Dazon.com e fazer o seu registro, sem ter que instalar nenhum app, nada do tipo. Os outros dispositivos, como smart TVs, smartphones ou tablets, aí sim é só procurar por o Dazon nas lojas de aplicativos, instalar o app e fazer o seu cadastro. E pronto! Já tá tudo certo pra você acessar e experimentar a primeira plataforma de streaming focada exclusivamente em esportes. O Dazon é uma plataforma nova, mas que chega impondo respeito com um catálogo bem recheado e respeitando a paixão que o brasileiro tem pelos esportes. E eles ainda prometem melhorar cada vez mais o serviço e diversificar ainda mais a sua lista de opções. Pra quem quiser saber mais, o Dazon tem também um canal no YouTube, com mais de 1 milhão e meio de assinantes e conteúdos exclusivos. Tudo em português, especialmente criado pra atender o público brasileiro. Caso você tenha ficado interessado no Dazon, clicando no primeiro link da descrição, você vai pra página que dá 30 dias de acesso gratuito à plataforma. Tá esperando o quê? O apito do árbitro? Transcrição e Legendas Pedro Negri